Oi gente, hoje é dia de chip assado de batata doce Esse chip maravilhoso, delicioso aqui, super fácil de fazer Para fazer nossa batata, eu vou usar essas 4 batatas doce Que pesaram 770 gramas, mas você pode fazer da quantidade que quiser Então eu vou descascar elas Agora que as batatas doces estão cascadas E eu lavei e enxuguei elas num pano de prato limpinho Aí eu vou cortar elas em rodelinhas fininhas Nem fina demais e nem grossinha Nessa finura aqui, mais ou menos 2mm, 3mm E nós vamos fazer com todas Fiz com mais algumas, ó Então, olha a largurinha No máximo, esse tanto Olha, eu piquei uma, ó Ainda tem 3 pra me picar Mas eu já vou colocar ela numa assadeira Eu peguei uma assadeira E forrei com papel alumínio E peguei um pouquinho de azeite e passei com a mão Na assadeira, no papel alumínio inteiro Agora eu vou dispor as rodelinhas Um ao lado da outra Sem colocar nenhuma por cima da outra Colocar o lado As 4 batatas rendeu essa assadeira inteira E mais esse prato aqui que eu já piquei E vai ficar aguardando Eu vou pegar um pouco de orégano e jogar Aí você coloca o tempero que você quiser Agora que eu coloquei orégano nelas todas Eu vou colocar no forno pré-aquecido a 180 graus E aí está nosso chip pronto Então, o todo ficou 30 minutos E tudo de bom e até a próxima